Agora presta atenção nessa história. Você tem acompanhado aqui no Balanço Geral. A polícia já identificou quem teria atropelado e matado Clóvis Lopes. O vendedor de espetinhos. Esse homem que trabalhava na porta de casa quando foi surpreendido por um motorista que segundo testemunhas poderia inclusive estar embriagado. Os investigadores da delegacia de trânsito já foram até o endereço do proprietário do carro. E ainda não foi localizado. Novas imagens inclusive, e aqui tem novidade para você, novas imagens mostram os ocupantes do carro fugindo depois de atropelar o trabalhador. Está vendo? Essas imagens são novas. Os homens fugindo, olha lá. Está vendo? Depois do atropelamento esses dois homens fugiram. Já foram identificados. Polícia já sabe quem são. O genro de Clóvis confirma. Está vendo aí essa foto? É o homem que perdeu o emprego durante a pandemia e decidiu vender espetinhos na frente de casa para sobreviver ele e a família. Sustentar a família. Pois é. O genro de Clóvis confirma que o motorista do Palio estaria bêbado no momento da batida. E ele conversou com a nossa equipe. Veja. Motorista, aparentemente embriagado, entrou aqui e matou um trabalhador, um cara honesto, um cara humilde, que estava ganhando o dia. Muito triste isso aí. A gente só pede justiça. Olha, a gente vai trazer essa reportagem daqui a pouquinho completa para você. Inclusive, a mulher do Clóvis conversou com a nossa equipe. Vamos conhecer um pouco mais desse homem, desse trabalhador e também da família dele. Obrigado. Muito obrigado.